Música Bem, o que eu posso assegurar Para todos vocês é que ela é de carniose Tem pés e braços E respira como todo servido Sinto-me vaidoso Sinto-me como se tivesse expondo para vocês A Madonna de Leonardo Marinho, meu bem Marinho Sanches Munhoz, meu caro Munhoz Munhoz é um diplomata Sempre no exercício de sua missão Se você fosse apenas os seus olhos Já seria a mulher mais bonita dessa sala Meu 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 Deus, Munhoz Essa sua frase eu não conhecia ainda É uma beleza Ora, minha querida Você precisaria ter pelo menos o dobro da sua idade Para conhecer tudo que eu sei dizer a uma mulher Quer dizer, você deveria ter pelo menos uns Cento e cinquenta anos Munhoz Isso não foi nada diplomático da sua parte Eu não tenho setenta e cinco anos Eu não tenho nem mesmo Nem mesmo a metade disso Eu sei, minha querida Eu sei Foi apenas uma frase de espírito Alice, este anel honra qualquer outro dedo Vou fazer o possível para merecer esta honra Por falar em Alice, Roberto, achei imperdoável você ter tirado o quadro de Alice do seu lugar de honra Você não acha isso uma gratidão? Minha querida Vanice, não dizem muito acertadamente que devemos guardar no coração os entes queridos que perdemos? Não será uma parede ou outra que vai mudar o significado da vida de Alice Sim, mas devemos demonstrar gratidão também com exemplos faltáveis No coração é fácil dizer que sentimos isto ou aquilo Ninguém vê Ela deve estar se sentindo num aquário Numa vitrine da rua do Ovidor Pobre moça Eu aposto que ela daria cem contos de resto para estar na sua fazenda bem longe daqui E vamos para a sala de jogos Nós já conhecemos todos aqui Bem demais por sinal Vamos Trouxe Laurita Menezes para você conhecer, Marina Porque é uma das pessoas mais importantes do nosso mundo Bonita Muito bonita Alice não era mais alta? Minha querida Laurita Nem duas pétalas e uma mesma rosa são iguais Não ligue, Marina Laurita é franca como ninguém O que tem me valido certos aborrecimentos com o correr da vida Marina podia nos ajudar no asilo, Germana? Eu não acredito que ela se interesse por isto Por que não? Por crianças desamparadas Bem, eu sempre me interessei por crianças Eu gosto muito de crianças Então deve estar pensando em ter um batalhão de filhos Quantos Deus quiser Mas quero muito ter filhos Um Dois Três Minha querida Nós estamos fazendo um grupo muito restrito E eu quero apresentá-lo ao comendador do barco Venha, com licença Eu disse alguma coisa que não devia? Isso não seria de estranha Não acho filhos um assunto muito apropriado, Laurita Roberto É uma beleza singela Não pode haver beleza sem porte adequado É uma moça fora do Rio Vai aprender com o tempo Algumas viagens a Paris Um relacionamento com Germana E pronto O que estão fazendo aí? Estávamos olhando para a Zé Quanto mais jovens, mais longe dos nossos olhos Fique ao alcance da minha vista E não vão se enfiar no jardim Não, senhora Sim, senhora Sim, senhora Eles vivem concordando Mas também vivem fazendo exatamente o contrário E não vão se enfiar no jardim E não vão se enfiar no jardim